Eu explicava tudo o que eu ia fazer junto nessa sala. Bom, primeiramente, boa parte da coluna. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos. E em segundo lugar, eu ia agradecer a todos pelas palavras, mas mesmo assim a gente tem que expressar da melhor maneira. Fiquei horas olhando para a tela do meu computador, sem saber o que escrever e como saber descrever essa sala. Só que eu lembro de cada moça, de cada sorriso, de cada conselho, de cada braço, de cada choro, de todas as piadas da Renata, foram uma das ideias mais sensatas para que eu pudesse descrever este discurso. E não se preocupe, eu me parei ser o mais velho possível. Quando eu te vi, amanhã eu te vi há muitos anos, tornei minha charte, quando eu te encontrei, nasci para ti antes de ver como, pergando a pessoa, permitindo-lhes nossos pais, a vida por amor, e pensaram com os teclas boas, para que pudéssemos falar, e seus pés para que pudéssemos nos ajudar. Meu amor, para que pudéssemos resistir, e como se a existência fosse pouca, deram parte das suas próprias idas, para que as nossas existências tivessem sentido. Hoje, apesar de acharmos que sabemos bastante, não aprendemos ainda, algo que seja suficiente, e que possa substituir assim, muito obrigado. Agradeço também a você, sempre presente, com todo o caminho, e agora, e a nossa vida de mim. Mas a delícia de hoje também sente você, pois o nosso amor, carinho e cheio, foi um azar da sua irmã. Foi um motivo, que não cumpriu, mas sentiu um salto de água, como a tia da mãe e a tia Sueli, que foram um amor todo semestre, nos aconselhando, lutando bem, de mim, de tal prazo, que saiu a gente, por exemplo, e a gente, por exemplo, e a gente, por exemplo, e a gente. Que todas essas seres, no momento difícil, elas sabiam uma palavra, a minha, para nos ajudar. Foi maravilhoso estar com vocês. O nosso muito obrigado também, por todos aqueles que trabalharem com a tia da escola, também são muito estudantes. Afinal, passamos mais tempo aqui do que a nossa profissão. Também é todos os funcionários que nos proporcionaram uma pensatia na vida. Agora, o mestre. Sem mestre não é apenas lecionar. Ensinar não é apenas transmitir conteúdo programado. Sem mestre, esse é o meu educador e amigo. Guia e companheiro. É caminhar com o aluno passo a passo. É transmitir a esse segredo de caminhar. Ser mestre, ser exemplo de dedicação, de doação, de dignidade, pessoal e de amor. O meu agradecimento é muito sincero a todos os mestres aqui presentes. E como é que nós podemos deixar de receber a todas as aulas da professora Pátia? Que ela nos ensinou a reconhecer a nós mesmos antes de qualquer coisa. A professora Petrude, com todos os nossos. Alô, fora, pra cá. E, oi, mercado de trabalho, tá? Esses meus alunos? Não, não. Pode resolver, mandar esses empregos pra uns outros. Eu estou ensinando eles a serem técnicos do que é de discussão. Eles querem coisa melhor. E outra. Não entreguem pra Jesus. Vocês ainda têm um mundo que enfrentar. Ou, até mesmo. Eu, até mesmo, a professora Alves, com todos os seus conhecimentos aprimorados, tentando nos passar tudo do que é de melhor. A professora Norival, a professora Mãe, com as suas leis, a professora Beth, com as suas contas, a professora Fabiana, que nos sentiu de tabelas e fez um decorar a tela da prova, A professora Vera, com sua senso de humor, rá, bem-vindo de novo. A professora Pina, com todos os seus verbos de tempo. Terceiro dado, vocês estão achando que eu vou, eu vou nessa, eu vou TCC pra banca? Não vou. E eu não vou deixar de pena na frente de vocês. O professor Marcio, com todos os seus ditados enormes e seus trabalhos inesquecíveis. Ao professor Paulo Massas, com sua voz bem manchinha, quando olhava pro meu grupo e falava, Meu Deus, meninas, vocês não param de falar nem um segundo? Enfim, a todos os mesmos que passaram em nossas vidas, deixando um pouquinho deles e levando um pouquinho de cada nós. Eu já estou quase no fim deste discurso, mas existe a parte mais emocionante e a que foi mais difícil pra mim pro final. O valor das coisas não está no tempo em que elas lutam, mas a intensidade com que acontece. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inestrancáveis e pessoas incomparáveis. No início, unidos apenas por um objetivo comum, recuados, desconfiados. Mas, aos poucos, a convivência foi nos aproximando e encantando. Lutamos, sobrevivemos e crescemos. E é, chegou tudo ao final. E dizer que foi fácil não é bem a verdade, porque vivemos uma vida quase super-heróis. Fazendo jornadas duplas, dois turnos e muitas vezes um terceiro. Se matando de estudar, mas tudo merece uma recompensa. E estamos nós aqui, formados. Amizades confiadas, compartilhadas. E eu cheguei a uma certa conclusão. Não foi difícil conviver com cada um de vocês, mas a coisa é certa. Mas foi difícil conviver com a audiência de cada um. Algumas pessoas passam por nossas vidas tão rápido que, às vezes, nós não nos lembramos dela. Só sei que foi incrível e maravilhoso conviver um ano e meio com vocês. Compartilhando alegrias, risadas, tristezas, aflições, broncas, confusões. É, sobrevivamos a tudo isso. E, além do meu muito obrigado, eu gostaria de pedir desculpa a cada um de vocês por qualquer coisa que eu tenha feito. Sei que eu não tenho um café por todos. Mas vou te observar coisas que só alguém te clara e você faria. Como a Renata, com suas risadas diárias, suas piadas, contagiando. E a Betícia, sempre pronta para nos ajudar. Sempre pronta para uma língua. A Elorina, com seu jeitinho todo quietinho, mas toda vez que a gente perguntava, ela conseguia nos responder qualquer coisa. A Lorraine, com seu jeito exclusivo. Com seu, Carol, você não vai cantar essa musicinha de novo, né? Como a Ellen, a nossa jornalista da sala. O Alves tem tanto orgulho dela e a gente nos faz ela também. A Miria, com sua personalidade única e comum. Ah não, professora, eu não vou fazer isso. A Cristiane, a Elorina, sempre quietinha, com as alunas dedicadas. O Vitor, que sempre estava ali no canto, indo de alguma coisa ou outra. No caminho... Não é errada, né? Não sei se dizer assim. A Nadiane, que chegou no meio do semestre e que aos poucos foi se soltando e encantando as coisas. A O Clemson, com seu jeitinho imperativo. Sempre pronto pra ajudar todo mundo e sempre pronto pra uma resposta linda. O Marcelo, com eu. Eu sou o líder. Eu sei poder dar um grupo. Deu um tempo citado com o Marcelo, com o menino da Miria. O Rafa, com seu jeitinho meio quieto e com as decisões de Marcelo. A Carolina. Ah, essa Carol tem história, viu? Uma menina linda, foca, carinhosa, com seu sorriso que encanta todos. Um jeitinho meio... Mas, olha, deixa pra lá. Então a gente sabe o que a Carol aponta. A Camila, sempre concentrada, sempre certa. Não admitia a perder o jogo da pergunte. Verdade? A Raiane, com todos os outros, eu. Oxi, menina. E com todos os outros, que não fizeram dar uma realizada. A Marge, com suas histórias sem perna e cabeça, mas às vezes com um ponto de reflexão. Como naquele dia, que ela chegou correndo no meio da aula e falou. Carol, você não acha que a vaca tinha que dar chá? Seu imã de leite, se ela bebe água e come mato? Só essa Marge mesmo. E a Lina, com suas experiências de vidas, histórias e muitas vezes daquilo. Não tô pra ninguém longe. Se alguém vier pra tomar uma coisa pra cima de mim, eu vou logo ser estúpida. Ou, o professor, mais chamada, já é três e meia. Ah, eu acredito que a professora, mas o greche já faz cinco, até seis horas de monta. Professora, o meu ônibus passa seis horas. Como falou, menina, você tem que ir pro ponto. Li, eu vou falar com o chefe da sua Lina, tá? E eu vou providenciar um ônibus de pelo menos de 35 minutos. Pode ser? Ou até mesmo, todos aqueles seus ataques. Ai, eu odeio aquele menino. Ou aquele. Nossa, que louco é aquela. Como se tem pessoal vestido daquilo? Tinha diferença. Essa foi a que eu tive mais contato. E não no começo, mas ela mudou minha vida em pequenas coisas. Foi maravilhoso estar ao seu lado. Foi o único que quer que a nossa amizade não tenha um ponto final, não aqui e não agora. Quero te ver muito aí. Todas as nossas saídas pra encher as garrafinhas. Todos os desesperos. Quando você quebra seu remédio, o que eu vou me fazer comigo? E ela falou que era minha irmã mais velha. Mas você, que às vezes, sou eu que cuido dela. Sou eu quem dou um jovem de orelha dela. Mas quantas vezes eu cheguei aqui no colégio chorando, falando que eu não aguento nada a mais. E ela, linda e loia, veio me dar o melhor abraço de todos e me dar o seu primeiro conselho. Amiga, tenho uma coisa pra te contar. Sabe aquela minha vizinha? Ah, ela passou na onda, filho. Foi maravilhoso ter que não te pegar o meu lábio. E sabe o que mais? Eu fiquei bem claro que o objetivo é meu e que ele é só de leve o parecido. E que eles parecem ter concordido em NXS. E eles eram, que são muito citadas, muito amigas. Agradeço a todos também que que eram parte do nosso dia a dia. Mas que eram de outro curso. E que eu só queria agradecer a todos eles. A todos os agregados de ADN. E por toda a saudade de adivicar. E com vocês, descobri que o começo é bem melhor do final. Hoje, sei que temos laço que adivicar por uma vida inteira. Sempre foi difícil. Mas sempre seria bem pior se não estivéssemos juntos. Quando olho pra trás, ADN esqueço que o tempo passou. E tudo muda e nada continua igual. E eu espero e desejo tudo que é de melhor pra todos vocês. E se eu errei, por favor, peço meu desculpas. Ah, e uma última coisa. Muito importante, nunca se esqueçam o dito. Não se esqueçam que às vezes viver com a manhã é muito tarde. Acredite sempre na sua vida. Só vai mudar se você estiver aberto com a mudança. E que ela só vai pra frente se você estiver que fosse a correr atrás de tudo aquilo que você realmente quer alcançar. Leia-se. Nem mais, nem menos. Justi em tarde. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre. Por mais vontade que tenha, de infrigi-las. Dê sol da mente. Parabéns, excelentidade. Foi maravilhoso estar com vocês. O meu muito obrigado. Parabéns, excelentidade. Quero encerrar o curso técnico de A de Administração para proceder ao seu discurso e entrega os informes aos produtos. Parabéns, excelentidade. Parabéns, excelentidade. Boa tarde. Queridos alunos, formandos, queridos pais. Quando nós começamos a nossa caminhada, eu entrei na sala e comecei a dizer o que eu queria deles. Professor, o que é isso? Senhores pais, se os filhos entraram no curso e não sabiam absolutamente nada, aí, com esse jeito no meio de ser, essa formosura que nos fala, comecei então a decifrar um pouquinho de produção, um pouquinho de Justin Dye, como é Justin Dye dizendo? Quem vai, quem vem, Justin Dye! Fou o campo e continuamos o nosso caminho tentando construir um conhecimento, mas muito mais que isso, tentando passar a vocês todas a minha amizade, o meu carinho, a minha compreensão e mais que tudo isso, saber que vocês, além de formados, vocês serão muito mais, mas muito mais que o simples cidadão. Senhores pais, tenham orgulho dos seus filhos, pois eles lutaram e muito no dia a dia, condução, trabalho, escola, amigo, tudo, tudo formando uma mistura nesse bom, que é o que é o TCC e que finalmente saiu. Espero que vocês, queridos amigos, queridos discípulos, que vocês tenham sorte nesse mundo afora, que lembrem sempre dessa sua professora, que muito, mas muito lhe querem, que vocês tenham um Deus no coração e que vocês nunca se esqueçam desse Guaracir, desses professores, de todos nós que trabalhamos aqui, para que vocês tenham hoje e sempre um futuro muito maior e muito melhor. Eu quero ler para vocês esse livro que eu leio todas as noites e eu tirei aqui para vocês um crechinho só, pequenininho, calma, tocando. Enquanto dispuser de tempo nessa terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o seu coração cheio de alegria e felicidade. É o que eu fiz por vocês, por isso que o meu coração está exposiante de felicidade por vocês. Beijos! Aplausos! 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 Amém. Amém. Natalia Mau de Sousa, Nicola Embeira de Sousa Rodrigues, Rafaela Oliveira de Amorim, Ribeira Bibiranga Pira. Amém. Amém. Amém.